O talento e o carisma do Paulo Gustavo foram tão grandes que acabaram por ultrapassar as fronteiras do nosso país. E o que impressionou muito foi realmente a homenagem da Beyoncé, que era a grande ídola dele. Ele tinha ido a vários shows, inclusive depois da sua morte, começaram a surgir vídeos e fotos dele nesses eventos. Ela postou, vocês estão vendo aí, na página oficial dela, o Rest in Peace, Descanso em Paz, Paulo Gustavo. Uma homenagem linda que certamente teria deixado ele, ou deixou ele feliz onde quer que ele esteja. Ele que em 2013, inclusive, esteve em um show dela em Nova York, conseguiu pegar uma toalha que ela jogou do palco. Então é muito bacana a gente ver quando também tem o reconhecimento do ídolo. dos seus fãs, do carinho que foi dado pra ela, por ele durante toda a vida. Aqui em São Paulo, o Brasil é um país de dimensão continental, né? Então, igual a gente tem comida, sotaque diferente, tem as celebrações e a maneira com que o artista tocou o coração de cada um. São Paulo e Rio parou, né? Acho que é o que movimenta mais, assim, de negócios mesmo, o show business. Então, todo mundo meio em choque. O Nordeste, acho que era a maior fonte de inspiração do Paulo. E vocês? E o Sul? Como repercutiu? É capa de todos os sites, de todos os jornais? Porque eu acho que desde um Ayrton Senna, a gente nunca tinha visto um outro artista surgir que entrasse em todas as classes sociais, idades, né? Estados, sotaques, tudo. O humor dele extremamente democrático permeava realmente todos os cidadãos. Como foi? É, a gente está aqui no sul do país, mas a gente não dá tão longe, não. Repercutiu muito. E é incrível porque isso que vocês estavam falando. Eu acho que num país tão dividido por várias questões, o Paulo Gustavo conseguiu ser uma unanimidade, juntar as pessoas para lamentar e se entristecer com essa perda da pessoa dele. Que, olha, é incrível como todo mundo guardava com carinho, guarda com carinho, alguma atuação dele, né? Alguma frase. Então, foi realmente, tem sido, está sendo uma comoção. Mas ainda sobre a repercussão internacional, também o Marlon Wayans, que é o ator, ele interpretou o Marcos, no filme As Branquelas, fez um post para ele, dizendo que não o conhecia, mas que só tinha ouvido tantas coisas boas sobre a pessoa dele. E homenageou também o ator nas suas redes sociais, isso repercutiu bastante. Então, vai durar ainda por muito e muito tempo a lembrança do Paulo Gustavo. Realmente, olha essa foto só, como ele está iluminado. O Paulo Gustavo, ele era isso, né? Parecia que ele tinha uma fonte de luz que saía direto desse olhar dele. Olha que olhar lindo. E é o que mais me impactou, nos vídeos dele, em tudo.